Alex, seja bem-vindo. Minha gente, muito boa tarde, meus amigos e amigas. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Celso Scaranello e vou estar à frente do nosso webinar da Remesp. E hoje, um tema muito interessante. O relatório do ensaio de proficiência chegou, e agora? Como analisar e interpretar esses dados? Eu informo que estaremos ao vivo pelo Zoom e também pelo canal da Rede Metrológica do Estado de São Paulo, pelo YouTube, onde esse evento estará sendo gravado e depois disponibilizado para todos vocês e também para aqueles que não tiverem a oportunidade de estarem ao vivo aqui com a gente. Comigo, hoje, o Alexander Luiz Possebon, nosso colega da Remesp. Tem uma experiência profissional na área de metrologia há 13 anos, atuando como técnico de laboratório e em campo. Ele foi supervisor de metrologia e depois deu um up na carreira profissional como gerente de qualidade e signatário autorizado na grandeza de temperatura e umidade em alguns laboratórios por onde ele passou. Também foi gerente de laboratório com atribuições de coordenação junto aos técnicos e ao setor de qualidade. O Alex já está com a Remesp, já está na Remesp desde o mês 7, desde julho de 2019 e atua como coordenador técnico na Remesp, atuando na coordenação para os ensaios de proficiência. Ele é responsável pelos cálculos estatísticos e elaboração do relatório e suporte para o setor de qualidade. Ele é também instrutor para algumas disciplinas técnicas, para alguns treinamentos que a Remesp realiza. E é especialista principalmente em determinação de periodicidade e interpretação de certificados de calibração. Alex, seja bem-vindo. Se quiser fazer as suas considerações iniciais, é o nosso webinar de hoje. que, na verdade, vai ser um bate-papo, uma troca de experiências, onde não só o Alex vai falar, eu vou falar um pouquinho, mas vocês também que estão na plateia poderão falar. Então, Alex, fala um pouquinho aí para a gente. Boa tarde, Celso. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas a esse webinar, que é muito importante isso. Quando nós falamos de ensaio de proficiência, ainda mais em relatórios de... de ensaio. Bom, como o Celso falou, eu já tenho alguma experiência na área da metrologia, né? Já estive em campo, já fiz alguns... ensaios de proficiência, como quando eu era gerente. Então, absorvi também... nesses anos que eu estou com a Remesp aqui, alguma experiência nessa parte de elaboração e vivência na parte de recebimento de resultados, na tratativa dos resultados, do cálculo, né? Então, isso foi muito importante para a minha carreira aí. E hoje, espero agregar muita informação aí para todos, para todas. sinta-se à vontade de expor alguma experiência também, alguma pergunta. E esperamos que esse webinar aqui seja um sucesso hoje. Com certeza será, Alex. Olha, vocês aproveitem para perguntar bastante para o Alex. O Alex, ele é... ele é muito modesto, mas ele conhece muito desse... desse tema, né? Ensaios de proficiência. Para que a gente possa ter um webinar legal, uma dinâmica interessante, eu vou passar para vocês algumas informações para que a gente possa ter um pouco de disciplina de vocês, para que a gente utilize bem esse tempo e leve o maior número de informações possível para casa. Vocês poderão perguntar e, para isso, vocês poderão utilizar o Q&A. O Q&A é aquela ferramenta... é a ferramenta do Zoom que fica ali embaixo, do lado onde estão os participantes. e vocês poderão formular questões ali, né? Mas vocês também poderão fazer questões ao vivo. Mas, para isso, eu vou pedir para que vocês levantem a mão para eu dar prioridade. Aqueles que levantarem primeiro terão a prioridade em fazer as questões e deverão se apresentar pelo chat para que eu possa liberar. Nossa estratégia é dar a oportunidade de quem está na plateia também contribuir com informações importantes. Então, se vocês tiverem alguma colocação, alguma sugestão, alguma contribuição, que nós estamos aqui com muitas pessoas que também são de organismos, de ensaio de proficiência e de laboratórios, vamos dizer, importantes dentro do cenário nacional. Então, muitas vezes, vocês têm uma contribuição a dar, então poderão se identificar, eu abro o microfone e vocês poderão fazer também as suas colocações e apresentar sugestões para o nosso webinar. Feito isso, vamos fazer uma breve contextualização. Ah, ele está dizendo que ele é da cidade de Santos. Seja bem-vindo, Adilson. É muito importante você participar com perguntas e participar também com contribuições, vamos dizer, se você é um especialista de laboratório e já trabalhou com ensaios de proficiência. Mas, Alex, vamos começar o nosso bate-papo aqui? Tem muita pergunta que já me fizeram e que às vezes eu gostaria de ter informações mais detalhadinhas. E eu sei que você pode nos ajudar para isso. Então, vamos contextualizar esse ambiente, vamos dizer, dos ensaios de proficiência. E a primeira questão que eu te coloco é o que é um ensaio de proficiência e qual o seu maior objetivo? Você poderia responder isso para nós? Sim. Ao ensaio de proficiência, nós avaliamos o desempenho do nosso laboratório em relação aos laboratórios, dizer, mais laboratórios. Então, assim, um objetivo muito importante do ensaio de proficiência, além de atender os requisitos da 17.025, é avaliar os resultados de diferentes laboratórios, é fornecer evidências e agregando controle ao controle de qualidade do nosso serviço. É detectar... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então, é detectar e identificar possíveis problemas nas medições, para ações corretivas, tomadas de decisões mais contundentes, assim, na parte das ações. Então, eu tenho monitoramento contínuo dos laboratórios. Então, toda essa parte, ela é o objetivo do ensaio de proficiência. Então, gerar confiança também é um objetivo do ensaio de proficiência para os nossos clientes. para os nossos clientes, sim, que nós, como rede meteorológica, também apoiamos os laboratórios a atender as necessidades dos clientes. Por isso que nós promovemos um ensaio de proficiência, para que eles tenham um nível de confiança mais alto nos seus resultados. Você vai poder detalhar bastante na sequência, né? Mas eu aproveitaria para perguntar... Esses dias, alguém me perguntou onde que a gente aplica os ensaios de proficiência? Onde se aplica? Por que eu devo fazer os ensaios de proficiência? O ensaio de proficiência, ele se aplica a todos os laboratórios que realizam serviços externos, né? Então, quando nós fornecemos um serviço para um cliente, seja pela análise dimensional, seja por físico-químico, seja na química. Então, nós temos que garantir que aquele resultado que nós estamos demonstrando para o cliente, ele é válido. E o nosso procedimento, ele também está adequado para as necessidades do nosso laboratório. Então, é muito importante a aplicação nesses laboratórios, não somente em laboratórios de calibração, nós também temos alguns clientes aí que são laboratórios que fazem análises, né? Por exemplo, no meio ambiente, né? Então, é importante isso, você ter essa confiabilidade no seu resultado para você entregar a qualidade no seu serviço. Isso é muito importante. Perfeito, Alex. E quem que normalmente oferece, e onde eu posso realizar ensaios de proficiência? Existe alguma entidade? São entidades? Como que funciona isso? Então, o ensaio de proficiência, você pode... Você tem o EPCS, né? Você consegue lá abranger muitos provedores de ensaios de proficiência. Então, você tem os organismos fora do Brasil, você tem o APLAC, que é o Organismo de Acreditação da Ásia do Pacífico, você tem a ACC, que é a Cooperação Interna Americana de Acreditação. E no Brasil, nós temos os provedores que são acreditados pela CEGEC. Então, seria muito interessante a necessidade, a de você fazer o seu ensaio de proficiência, mas, de preferência, buscar internamente, para que nós possamos disseminar mais essa informação do ensaio de proficiência e valorizar os provedores aqui dentro do Brasil. Não só remestre, com nossos concorrentes. Então, assim, dentro do Brasil, seria uma... Assim, a menina dos olhos ter muitos ensaios de proficiência para que nós pudéssemos fazer aqui dentro, sem buscar lá fora. Buscar lá fora, eu digo, é somente em circunstâncias especiais. Então, mas ter provedores de ensaio de proficiência com oportunidade de realizar aqui dentro, que seria muito importante para a nossa área também, né? Perfeito. Eu tenho acompanhado um pouco os trabalhos do plano estratégico do Inmetro, e lá eu tenho observado que isso é uma questão estratégica, aumentar os provedores de ensaios de proficiência e aumentar também os produtores de materiais e referência que eu acho que você, como especialista, vai abordar um pouquinho aí para os colegas. Mas você falou uma palavra aí que eu não sei se todo mundo conhece, que é a EPS, a base EPS. O que tem nessa base, EPS? A base do EPS, ela tem todos os provedores em ensaio de proficiência que são cadastrados nessa base. Então, se você for fazer uma busca por algum provedor que ele tenha um ensaio de proficiência, ele vai estar cadastrado lá nessa base de dados. Você pode entrar, você colocar diretamente no Google ou pelo site do Inmetro, você já consegue o link para entrar direto lá nessa base de dados e ver todos os provedores e os serviços que eles fornecem. E, Alex, a Remesp tem algum programa que foi apresentado nessa base aí? Ele está lá apresentado? Tem. Nós cadastramos, sim, nessa base da EPS, sim. Lá, se eu não me engano, nós cadastramos temperatura, cadastramos dimissional, colocamos vazão. Então, tem lá nessa base de EPS aí alguns processos da Remesp, né? Ah, que bacana. Eu vou passar. Pessoal, o nosso Q&A já está aberto, hein? Estou vendo aqui que o Adilson gostou de colocar, de apresentar. E ele falou que ele é um... O Adilson Gaia... Gaidardi. Ele falou que ele é um grande participante de ensaios de proficiência em açúcar e grãos de sódio. Olha que interessante. E fica aí o registro, né, Adilson? Que a Remesp está lançando um ensaio de proficiência. Depois, o Alex pode falar um pouco mais disso. E trata exatamente de medições em Pricks. E isso atende principalmente a área de alimentos e a área do açúcar, né? Então, aqueles que têm interesse nessa matéria não deixem de visitar o site da Remesp para conhecer um pouco desse ensaio de proficiência na área de Bricks. Pois o Alex pode comentar um pouco mais. Muito bem, Alex. Nós estamos aqui hoje para falar sobre ensaio de proficiência e principalmente sobre aqueles relatórios que a gente recebe e depois não sabe o que fazer com tanta informação. Então, eu vou fazer uma pergunta e o pessoal aí da plateia, por favor, hein? Vão se manifestando aí porque o Alex tem muita vontade de responder a essas questões. Ensaios de proficiência é uma matéria complexa. A gente tem grandes discussões com laboratórios dentro da Remesp. A gente tem feito muitos ensaios de proficiência no formato bilateral, que depois o Alex pode comentar um pouquinho também. Mas, Alex, você pode explicar melhor o que é realmente esse ensaio de proficiência? Você falou o que é, você falou uma série de coisas, mas o que a gente precisa conhecer, vamos dizer, com maior profundidade sobre ensaios de proficiência? O pessoal precisa saber no detalhe, porque o que a gente observa, eu, principalmente, que não sou nenhum especialista nessa matéria, eu sou um grande... Eu gosto de fazer muita pergunta, isso sim, mas eu não sou... Quem conhece é o Alex, quem conhece é a Renata. Mas a gente percebe que o pessoal vai atrás do ensaio de proficiência, muitas vezes, para obter um relatório. E que depois, muitas vezes, esse relatório vai ser engavetado. Agora, o que tem ali dentro desse relatório é muito importante. E é isso que eu queria saber, Alex, de você. Quais são as preocupações, quais são as informações importantes que revelam um ensaio de proficiência para o laboratório e de que forma ele pode ser melhor utilizado nas organizações? Alex. Bom, como eu tinha recomendado anteriormente, o ensaio de proficiência, ele é uma avaliação, nós obtemos o desempenho dos participantes, nós temos um critério pré-estabelecido para isso, por meio de comparações interlaboratoriais. Então, nós elaboramos um ensaio de proficiência, seja ele na área de físico-químico, meio ambiente, emissional, elétrico, etc. Nós buscamos um valor designado. Então, nós vamos buscar um laboratório que tenha uma referência. Existem casos que nós vamos ter um consenso, mas depois eu falo sobre o consenso. Primeiramente, nós vamos ter o valor designado. O valor designado, ele é atribuído a propriedade específica do item de ensaio de proficiência. Então, seja ele uma amostra, uma MRC, um padrão, um equipamento. Quando nós selecionamos um equipamento, uma amostra, nós vamos atrás do... Nós enviamos para o laboratório de referência ou temos a nossa matéria de referência que ela já vem com esse valor atribuído. O que acontece? Nós, somente o provedor sabe desse resultado. E nós organizamos, fazemos o cronograma ou enviamos o equipamento ou a amostra ou item de ensaio de proficiência, vamos chamar assim, para os participantes. Eles vão lá e fazem o quê? A calibração desse instrumento, ou faz análise desse item de ensaio. tudo dentro do seu procedimento de laboratório, que ele vai fazer como se ele estivesse fazendo uma calibração corriqueira, só que um adendo. O que é bom a gente chamar atenção é que, para casos de ensaio de proficiência, nós temos que ter uma atenção mais redobrada. Por mais que ela seja uma calibração que ali possa ser do nosso dia a dia, a atenção que nós devemos ter para esse tipo de ensaio é muito importante. O ensaio de proficiência já começa a partir do momento que o item de ensaio chega no nosso laboratório. Então, quem vai fazer lá, o responsável vai fazer o ensaio de proficiência, ele já tem que ter essa mentalidade de que esse artefato, esse item, ele é crítico. Isso vai qualquer deslize que possa ter pode ser que você comprometa o desempenho do seu laboratório. Então, quando nós temos, voltando, quando nós temos esse valor designado já com essas informações, nós mandamos ou envia o participante ele vai até o laboratório, ele faz essa análise, essa medição, os entrega o relatório, os resultados das medições dele, nós vamos comparar com o laboratório de referência, não só o laboratório de referência, também nós temos agora a prática fazer uma comparação entre o resultado dos laboratórios. E o que acontece? Quando nós enviamos esse relatório para os participantes, é muito corriqueiro, muito comum, que a pessoa responsável ela já vai direto no objetivo dela. Qual que é? Eu quero saber se eu estou satisfatório ou se eu estou insatisfatório. Beleza, primeiro ponto, estou satisfatório. Viro a página, segundo ponto, estou satisfatório. Terceiro ponto, estou satisfatório. No quarto ponto, opa, estou insatisfatório. Aí ela vai lá no começo do relatório para ver como é que foi feita a análise do resultado. Então, a análise do resultado é uma coisa que eu posso até dar como dica aqui, é iniciar pelo resultado dos laboratórios, que geralmente vem na página, no item 8 do nosso relatório. Por quê? Ali você vai começar a comparar o seu resultado. Então, você vai ver o seu resultado e o resultado dos outros participantes. Logicamente, ou descodificado. e ali você vai ver como é que foi o comportamento do seu laboratório em relação à medição dos outros laboratórios e, em contrapartida, também a sua incerteza de medição. Isso também agrega muito quando nós vamos fazer a análise do critério de desempenho. Então, começa dali. Vai observando como é que está o comportamento. então, por exemplo, você está vendo que os resultados de todos os laboratórios ali começou a ser negativo. Está todo mundo na parte negativa. Chegou no seu laboratório, está positivo. E na próxima retornou negativo. É um sinal de alerta. O que pode ter acontecido para essa medição? Será que eu utilizei a regra certa de fazer o erro? O cálculo do erro, por exemplo? Se você inverter, vai dar positivo. se você fazer uma coisa que não seja de repente uma falta de como eu falei, criterioso. De repente, por uma falta de atenção, fez lá o cálculo, era negativo, foi positivo. então, começa ali, vai olhando a base dos seus resultados dos laboratórios, vai olhando, vai comparando, já pensando no que? De repente, você, olhando ali, você pode já começar a prever algumas modificações também no seu laboratório. Então, você demanda de repente uma adequação para isso. logo depois, eu deixo lá para a página com o item 10 do nosso relatório, eu falo isso para o relatório da remessa, com o item 10, que a gente vai falar sobre a avaliação dos resultados, e lá você vai ter o valor designado. E aí, você vai fazer a comparação do seu resultado com o valor designado. Aí, você vai ver a dispersão que tem entre o valor designado o seu resultado. A incerteza do valor designado e a sua incerteza. E aí, você vai ter um outro sinal de alerta. Está diferente? O quanto está diferente? O quanto isso pode impactar para mim? Também, nessa prática, é olhar o índice, o seu índice que você tem. Por exemplo, eu tenho um índice lá que chegou a menos 90, por exemplo. Vamos colocar no cálculo do EN, ou para Zscore, ou para Zscore, chegou a próximo do questionável ali, próximo de 2. E aí? Eu estou satisfatório, não estou? Estou. Eu posso deixar para daqui 4 anos essa pergunta que é bom nós fazermos quando estamos analisando o relatório. Sabendo o quê? O meu padrão, o meu instrumento de trabalho, ele vai ter que ser calibrado novamente. E isso vai me trazer o quê? Uma deriva entre uma calibração e outra, que vai constar na composição da minha incerteza de medição. E juntamente vai me apresentar um erro do meu instrumento. Será que isso, ano que vem, pode afetar o meu ensaio de proficiência? Pode ser que sim. A gente só vai saber se nós fizermos o ensaio de proficiência. Não deixar para daqui 4 anos, conforme a nitidícla, né? E alguns laboratórios seguem a risca, né? Pela... Pelo tempo, né? De... você tem que executar o ensaio de proficiência. De repente, esses 4 anos, pode ser que você tenha que rastrear muita coisa porque o seu instrumento está fora, né? Então, troquei de padrão. Ah, mas eu estava insatisfatório com aquele. Mas e esse? Novo. Como é que está? É o mesmo procedimento? Tudo bem. Trocou o técnico? Não é mais o meu técnico signatário? O que eu posso fazer? Então, essas questões que nós temos que levar em consideração como nós estamos avaliando o relatório de ensaio de proficiência. Eu acho que isso é muito importante. Alex, muitas pessoas que estão nos assistindo, nós temos um grupo bom, inclusive, pelo YouTube ao vivo. Eles estão com algumas questões e uma delas eu gostaria de apresentar para você. É uma questão da... Deixa eu pegar aqui. do Emerson Luiz. Eu sou o Emerson do DAE de Araraquara, deve ser Departamento de Águas e Esgotos. Gostaria de saber se ensaio de proficiência é o mesmo que interlaboratorial. Essa é uma dúvida que é frequente, né? Eu acho que você poderia esclarecer essa questão do Emerson Luiz. Sim, perfeito. Então, Emerson, deixa eu colocar aqui para você que o ensaio de proficiência, a definição do ensaio é avaliação do desempenho do participante quanto a critérios pré-estabelecidos por meios de comparações interlaboratoriais. ou seja, o ensaio de proficiência ele vai ter o que? Uma referência, nós vamos estabelecer esse critério para você dentro do nosso plano, dentro da nossa carta-convite, dentro da instrução e vai ter alguns participantes a mais. No caso de comparação interlaboratorial, geralmente o que pode acontecer é o que? Você vai fazer basicamente a mesma coisa, você vai ter um critério pré-estabelecido, só que assim, você pode ou não ter um provedor. Então, eu vou fazer uma comparação interlaboratorial com outro laboratório. Se você souber a prática de você fazer esse ensaio, tranquilo. Nós, como provedores, nós fazemos comparações interlaboratoriais bilaterais. Então, nós pegamos uma referência, pegamos o seu laboratório e comparamos o seu resultado com eles. Não deixa de ser um ensaio. Mas, de qualquer forma, Alex, eu estou pensando aqui, dentro do próprio laboratório, ele pode fazer comparações internas utilizando talvez os mesmos critérios utilizados no ensaio de proficiência para fazer uma avaliação interna dos metrologistas, das pessoas que realizam esses ensaios. É possível isso? É possível. É chamado de intralaboratorial. Então, você tem os mesmos requisitos. Então, eu tenho três técnicos, posso colocar aí três técnicos, dependendo. Vou fazer um intralaboratorial com eles. Eu pego um técnico mais experiente do meu laboratório, que tem mais conhecimento, pego ele como referência. Posso colocar ele como referência. Eu vou comparar os outros técnicos em relação à medição dele. Um vai ser sua referência e os outros vão ser seu participante. Vamos fazer critério por ele? Vamos. E aí, você vai estabelecer os resultados que eles apresentaram, tudo nas mesmas condições, os resultados, as incertezas, tudo isso você vai comparar internamente. Isso é uma prática muito boa de ser realizada, porque você consegue ver como que está a competência técnica dentro do laboratório. Então, assim, temos um nível de confiança um pouco maior nessa parte, sendo que, de repente, um técnico mais experiente pode ir para campo ou, de repente, ele pode se ausentar. Tem alguém ali para realmente estar suprindo essa necessidade do laboratório, que não vai deixar a exigência. Alex, eu não vi em nenhum momento, pelo menos eu não percebi, se comentar, você comentar a respeito de normalização, normas de gestão metrológica que atendem esse quesito de ensaios de proficiência, de programas de ensaios de proficiência. Que tipo de normas o pessoal dos laboratórios, os metrologistas, os analistas precisam conhecer? quais são as normas que orientam, vamos dizer, que apresentam requisitos importantes para os ensaios de proficiência? Para os ensaios de proficiência, nós temos a desensão de ensaios de 43, que ela vai te escrever como é que o provedor deve atuar para a realização do ensaios de proficiência. Para os cálculos estatísticos, é a 13,528, e ali ele vai te dar todo o passo a passo para você fazer todos os cálculos referentes à sua ferramenta estatística. Dentro aqui do nosso país, nós temos a nitidícola 026, que ela vai te solicitar que você atenda as orientações para os laboratórios que são acreditados e postulantes à acreditação. O Eduardo do Ferreira Garcia, ele está nos perguntando, ele fez uma pergunta, quais são as dificuldades que vocês, que são provedores de ensaios de proficiência, você arremesce, vamos dizer assim, quais são essas dificuldades encontradas pelos provedores para a acreditação junto à Segec? É muito complicado esse negócio? É, o que nós procuramos aí é participantes, né? participantes para desenvolver novos ensaios. Então, e entendimento também por parte da parte dos avaliadores da Segec. Como eu falei, seria muito interessante, nós temos muitos provedores acreditados aqui no país, né? Então, quando nós organizamos um ensaio de proficiência, nós contamos com a presença de alguns participantes, tem que estar ciente de que é algo novo para dentro do nosso país, né? isso eu falo tanto do participante quanto da parte do avaliador, né? Então, o avaliador também, ele tem que entender que não é só porque nós não somos acreditados que não deve ser feito aqui. Uma experiência que nós tivemos aí foi realmente por conta de um participante que nós não conseguimos fazer um ensaio de corrosão, né? justamente por isso. Então, assim, ter participantes é muito importante para nós, dependendo, por exemplo, se vai fazer por consenso, se nós buscarmos acreditação, temos aí que ter 12 resultados válidos por consenso, né? Por, quando nós temos referência, tá tranquilo, você tem uma referência, você pode ter um participante para o final relatório, né? e, assim, o mais que tem um pouco mais de critério mesmo é quando vai fazer por consenso, mas, geralmente, arremesse pela opita por fazer por referência, né? Essa tem sido a nossa opção, né? Exatamente. Agora, eu não sei se você se aprofundou no tema do nosso webinar, como analisar e interpretar esses dados. Você já falou alguma coisinha, ficou alguma coisa para você complementar, Alex? Eu acredito que não, Celso, é mais você o responsável, né? Ter o olhar crítico ali sobre o que foi desenvolvido, né? na carta convite, na instrução dos participantes, que foi proposto ali, né? Na carta convite, na instrução, conferir o seu resultado. É muito importante você também, o lado de você, a pessoa responsável, que nesse momento que você vai fazer essa conferência, vamos dizer assim, essa análise crítica, abra o seu resultado, a sua planilha que nós enviamos para você, né? De repente, na hora da digitação, você pode ter errado alguma coisa, pode ser que você fique dentro? Pode, né? Mas, de repente, o seu resultado, ele foi um pouco maior, porque foi uma falta de atenção, foi um erro de digitação, foi um cálculo que você cometeu, assim, por um deslize, inverteu a ordem, né? Da, da, do cálculo, era para dar negativo de positivo, era para dar positivo de negativo, se atentar muito na hora de ler e colocar na planilha o que foi solicitado, tá? É assim, já teve ocasiões de que, ó, os pontos são esses, né? E, de repente, nós recebemos e-mail, isso aqui está errado, peraí, por que que está errado? e aí, quando foi ver, quando eu fui analisar, não estava de acordo, então, ou seja, o ponto que nós estipulamos, o profissional colocou o padrão dele, e, obviamente, isso vai ter um, vai dar diferença, porque, assim, se você pegar 15 participantes e 15 fez da mesma maneira e você fez diferente, você vai sair, você vai ser o único que vai ter aquela fora da curva, né? Então, assim, depois, você analisa, né? Abra a planilha, vê se está tudo direitinho, confere se foi passo a passo, está ali, temperatura, físico-químico, meio ambiente, ó, foi estipulado em 20 graus, pô, mas eu fiz em 22, não dá diferença? Quem faz análise vai saber, pô, mas a minha amostra estava com 24, era para estar com 25, dá diferença? Quem faz análise vai saber, né? Então, assim, é importante essa parte desse, dessa análise de relatório estar bem na nossa ciência, né? Então, é, aí nós podemos, porque, se acaso tudo estiver certo, de repente, tiver alguma coisa, aí você levanta a mão e fala, opa, peraí, alguma coisa aqui está meia, né? Mas faça essa análise crítica, observe o seu resultado, observe o seu índice, veja se isso não vai te prejudicar, mesmo que você esteja satisfatório, com um índice próximo ali de zero, né? cinco, zero cinco, ou dentro ali da, da, da tendência normal ali, mas veja o que o seu resultado apresentou, né? Porque o que mais, o que nós pegamos aqui mais é, assim, é resultado, né? Então, a diferença de resultado, a dispersão de resultado, né? Então, muitas das, as variáveis que intervêm nesse... Exatamente, a contribuição para a incerteza de medição também, dependendo, você está levando, tem uma contribuição lá que está puxando essa incerteza muito para cima, né? Então, você avalia isso também dentro do ensaio de proficiência, né? Quando você recebe. Alex, deixa eu, deixa eu mudar um pouco, o nosso, nós estamos fazendo aqui quase que um, um diálogo, e o pessoal está lá na plateia aguardando a gente, eu vou, ô Adilson, eu vou abrir o microfone para você, você poderia falar um pouco da sua experiência aí em Santos com esses laboratórios? Ô, seu Celso, Adilson, tudo bem? Boa tarde. Você quer aparecer nas câmeras aqui ou você quer falar só? Não, não, só falar, só falar é importante. Tá bom, faça aqueles comentários que você fez no Q&A que eu achei muito importante, fale um pouco da sua experiência, a importância que você que você tem, enxerga, vamos dizer, a importância sobre os ensaios de proficiência, fala um pouquinho para a gente. bom, vamos lá, aqui quem está falando é a Adilson, a gente aqui é, estamos aqui localizados na cidade de Santos, aqui pertinho do Porto, então o nosso principal foco aqui hoje é commodities, então a gente analisa muito aqui grãos de soja e a gente sempre está passando por avaliações, inclusive hoje está tendo até auditoria do mapa e recentemente passamos pela avaliação da SEGEC na 17-025, não tivemos nenhuma não conformidade, não conformidade zero, principalmente em relação à questão de ensaios de proficiência que hoje a gente encontra uma barreira e uma dificuldade muito grande para achar esses provedores internamente no Brasil, esses provedores que são acreditados e reconhecidos pela SEGEC tem muitos laboratórios que eles fazem o interlaboratorial mas a SEGEC não aceita porque eles não são credenciados, então automaticamente nós somos obrigados a procurar fora. Pois bem, em relação à proficiência nós participamos numa entidade chamada Biteia que fica em Londres e nesses ensaios a gente participa de quatro ensaios que é umidade, proteína e óleo três ensaios, né? Então a gente sempre tem alcançado a excelência e essa excelência que a gente tem alcançado é devido aos critérios que a gente vem buscando e vem avaliando dentro do próprio laboratório, cumprindo todas as diretrizes das normas nas quais a gente se utiliza, que é as normas ISO para grãos, a OCS também para grãos. Então a gente usa também o ensaio de proficiência como uma ferramenta importantíssima de melhoria. Não é só porque você participou de um ensaio de proficiência que o relatório final tem que ser apresentado para o chefe, para a direção e depois ser engavetado, muito pelo contrário, você tem que trabalhar em cima dele, mantê-lo como uma ferramenta de avaliação diária. Adilson? Caiu, será? Microfone fechou. Adilson? Bom, enquanto restabelecemos o contato com a Adilson, eu vou comentar algumas informações aqui da Elis Ribeiro, que ela é química da usina Santa Adélia, em Jabuticabal, e é acreditada pela 17.025 e tem um laboratório de análise de solo. nós já realizamos ensaios em solo, né Alex? Foi isso? Realizamos sim, Celso. Realizamos sim. Então, Elis, se você tiver interesse, entre em contato com a Remesp para ver o que nós podemos fazer em conjunto em relação a essa questão de ensaios de solo. Aqui tem uma participação de ensaio de proficiência no IAC de Campinas. Ela também comentou. Eu acho que é só. Eu vou... Pois não, Alex? Eu estou olhando aqui o que há, Celso, tem algumas perguntas aqui, se tu puder ler. Você quer responder alguma delas, é só pegar e responder. Ah, tá. Tem três aqui, né? Então, tem uma da Michelle, que ela fala qual o número de participantes necessários para avaliação efetiva no ensaio de precebocado consenso e o ensaio bilateral entre laboratórios. Michelle, assim, quando nós fazemos um ensaio para o consenso, o que nós solicitamos, principalmente quando nós vamos fazer ensaio bilateral, pelo menos aí ter uns três, quatro participantes, porque a 13528, ela prevê esse número de participantes, tá? Para consenso, ok? Então, você consegue fazer um ensaio e ter um resultado. o problema do consenso é o quê? É resultado. Se você tiver um resultado muito disperso e os outros participantes tiverem próximo do seu ou abaixo, isso não vai trazer uma realidade para aquilo que você precisa. E, dependendo do resultado que der, pode colocar todo mundo dentro e pode tirar todo mundo. Entendeu? Então, quando nós vamos fazer para o consenso, nós esperamos aí uma boa quantidade de participantes, justamente para isso, para tentar equalizar essa parte de resultado, tá? Tem aqui da Camila também, Celso. Quando encontramos resultados questionáveis, como devemos interpretar o ensaio de proficiência em questão? No caso, o estado duvidoso esteja dentro da margem da incerteza, qual ação você acha que deveria ser tomada? É a Camila, né? Quando nós encontramos resultados questionáveis, depende muito da ferramenta que foi utilizada, tá, Camila? Se você utilizou o consenso, cair nisso que eu falei, tá? Dependendo da dispersão de valores que você encontra nas medições, de repente pode ser isso que possa ter levado você ao questionado, né? E a ação tomada é dependendo avaliar, fazer lá a análise da causa raiz para saber onde realmente chegou esse resultado para te dar um resultado não questionável, um desempenho não questionável, tá? Se for por Zeta Score, por exemplo, você vai ter lá a sua, nós vamos trabalhar com uma referência, vai levar a, a, em consideração a incerteza padrão, a sua incerteza padrão, incerteza padrão da matéria de referência e você caiu no questionável da mesma forma, eu vou avaliar o que? Vou analisar a causa raiz disso, então eu vou fazer o que? Vou olhar meu resultado, vou olhar minha incerteza, vou olhar o meu método de medição, o meu procedimento, se está adequado, tudo isso deve ser avaliado nessa ação, tá? Tem o Kedvo Pires aqui também, só rapidinho, tá? Em relação ao ensaio com material de referência, caso o material chegue fora das recomendações, devemos participar da rodada mesmo? Sim, isso aí cai naquele contexto de você ter um controle da sua matéria de referência, isso aí é meio crítico, né? Chegou fora das condições, nesse caso, eu, claramente, tá? Você chegou fora das recomendações, entra armazenado da melhor maneira possível, da maneira recomendada, tenta equalizar e vê, se tiver alguma diferença, avisa para o provedor, tá? Faz a sua análise, só que se você vê que tem alguma coisa muito estranha, avisa, fala, já chegou fora das profissões, cara, o que eu faço? O provedor, ele vai te auxiliar nessa parte, tá? Então, chegou fora, avisa para o provedor que é a melhor maneira possível. o Alex, acho que você acabou pulando uma aí, se eu não estou equivocado, da Edna Ramos. A Edna é do Laboratório TecnoService de Salvador, na Bahia. Obrigado, viu, Edna, pela sua presença. Gostaria de saber como analisar os resultados e chegar à causa real de um resultado insatisfatório. Particularmente, você vai ter que analisar todo o passo a passo que você utilizou para realizar esse ensaio, tá? Você vai dar uma olhadinha no seu procedimento, se a pessoa que fez o ensaio seguiu o seu procedimento, se o seu procedimento está condizente, se ele está realmente certo, se o método de medição foi adequado, se o seu padrão está apto a fazer esse ensaio, se a sua incerteza de medição está elevada, se o seu resultado de medição foi diferente dos outros laboratórios, se as condições ambientais que você utilizou durante o processo de medição, não extrapolou as faixas recomendadas, tá? Então, tudo isso deve ser levado em consideração quando você tem um desempenho satisfatório. Vai ser muito particular em cada laboratório, mas começa daí. Pega o meu relatório, pega a minha planilha de resultado e veja, vou até contar rapidinho o que já aconteceu. Uma vez, eu era gerente de laboratório, fui refazer um ensaio de proficiência por conta de um insatisfatório. E nisso era um ensaio de proficiência no manômetro de classe A3, aqueles que tem um espelho atrás. mais. Então, assim, quando eu peguei o ensaio de proficiência e eu vi os resultados que foram colocados ali no resultado, eu já vi que o que? O profissional que fez a medição, ele não fez da maneira mais correta. Ele não se atentou que ali pelo espelho era o seu guia, para quem tem da área da calibração de pressão, sabe que os manômetros que tem aquele espelho lá atrás, para você se orientar por ali. Ele foi fechando, foi cravando nos pontos e foi dando aquela diferença enorme. Então, assim, ali eu já descobri o porquê que foi feito o insatisfatório. Então, analisa os seus resultados, analisa a sua incerteza, as condições, procedimento, e aí você vai chegar na sua causa raiz. A pergunta da Marília Rodrigues. Uma pergunta para o provedor Remesp. Vocês utilizam como valor de referência o dado apenas de um laboratório? Esse laboratório é acreditado? Quando nós utilizamos referência, laboratório de referência é somente e ele é acreditado, ele tem que ser acreditado. Quando nós vamos fazer a seleção para laboratório de referência, vamos pegar para calibração. Então, como é que a gente faz a seleção? A gente tem os nossos parceiros, tal, entra no site da CEGEC, olha o provedor acreditado que vai atender a nossa faixa e olha a incerteza de medição. Isso é uma qualidade que a gente busca também, a incerteza. Quanto menor a incerteza, melhor para o ensaios de proficiência. Isso vai ajudar muito. Então, assim, o laboratório para os ensaios de proficiência da Remesp, todos eles são acreditados. Perfeito. O nosso colega, o Eduardo, Eduardo, eu queria passar para os colegas que a Remesp, ela não tem especialistas para todas as áreas, mas ela está, o nosso provedor de ensaios de proficiência está aberto para receber sinalizações de PEPs importantes para os laboratórios. Então, fica aí aberta a possibilidade de vocês apresentarem para o provedor de ensaios de proficiência da Remesp sugestões, demandas de vocês, como a que foi apresentada lá pelo colega lá de Santos, o Adilson. Uma pena que ele deve ter aparecido algum problema e ele acabou desistindo. Então, demandas são bem-vindas, colaborações, especialistas em áreas poderão se candidatar a serem um assessor técnico para determinados tipos de demandas, fiquem muito à vontade, será uma alegria poder contar com vocês para os nossos ensaios de proficiência, assim como nós já temos várias empresas, vários provedores de materiais de referência que oferecem, vamos dizer, a sua competência técnica para participarem na organização de ensaios de proficiência. Então, fica aí aberto o canal. Então, eu vou fazer mais algumas divulgações aqui que fazem parte da nossa rotina, que são dois programas de treinamento que estarão sendo abertos nos próximos dias. Eu vou compartilhar com vocês o primeiro deles. O primeiro treinamento que eu gostaria de compartilhar com vocês é um treinamento preparatório para atividades de ensaios de proficiência. No dia 13 de outubro, nós estaremos com esse treinamento sendo realizado e vocês já poderão fazer as inscrições pelo site da Remesp. Esse é o outro treinamento que nós estaremos apresentando também em outubro. É um treinamento de 16 horas para a gente poder interpretar os resultados das atividades de ensaio de proficiência. Então, são dois programas que, pelo nosso a nossa experiência, a gente sente que o pessoal está precisando para poder desenvolver bem esse trabalho de leitura e interpretação dos resultados dos relatórios. É isso, Alex? É isso mesmo. Se quiser complementar, fique à vontade. Quando nós desenvolvemos, pensamos e desenvolvemos esse treinamento, foi justamente para auxiliar o profissional que vai pegar o relatório de ensaio de proficiência para ajudar ele a interpretar. Assim como nós também disponibilizamos treinamento para determinação em periodicidade e interpretação de certificado de calibração, é importante também fazer essa análise do relatório. Então, todas essas questões que nós levantamos aqui, nós vamos abordar no curso então isso vai ser importante, nós vamos levar a experiência, nós vamos trocar essa experiência, então essas questões que veio em relação aos insatisfatórios, aos questionáveis, nós vamos trabalhar aqui nisso nesse curso. E só para pegar um gancho, o preparatório não vai ser nós vamos somente passar como que o laboratório deve se comportar em relação ao ensaio de proficiência quando você se inscreve, quando você vai enxergar o equipamento, como que você deve ser conduzido de acordo com a carta convite, com a instrução dos participantes, para nós fazermos auxiliar as pessoas que estão adentrando a área da metrologia e de repente já pegam essa responsabilidade do ensaio de proficiência, que nós também levamos em consideração que isso é muito importante, nós auxiliarmos os laboratórios ou as pessoas profissionais da área. então esses dois treinamentos estarão disponíveis aí para outubro, a Renata acabou de colocar o link de acesso para quem quiser já reservar o seu tempinho para fazer essa programação, ela será online, né Alex? Ela pode ser online e pode ser também presencial se for em company, esse é um caminho que a gente pode utilizar caso vocês queiram mais informações, entre em contato por e-mail, Renata, por favor, coloque para o pessoal o e-mail que eles devem utilizar para fazer essas solicitações ou fazer questionamentos para o provedor da remessa. Agora Alex, tem mais uma questão aqui antes de voltar lá para o Eduardo. Eu acho que o Eduardo ele está aí. O Eduardo voltou, ele falou para mim que voltou. Olha, a Letícia Barbieri, hoje ela atua na área de combustíveis e produtos químicos. Para essas matrizes é bem difícil conseguir encontrar ensaios de proficiência. Combustíveis, até conseguimos alguns, mas produto químico é bem escasso. eu acho que eu vou responder essa questão, Letícia, da seguinte forma. Olha, será bem-vinda a sua contribuição para uma reunião para a gente poder organizar um PEP segundo a sua demanda. Porque são tantas as demandas, mas muitas vezes ela não chega até a gente e muitas vezes ela não tem provedores acreditados. Então, de repente, a gente pode partir para um programa especial desenvolvido pela Remesp e aí fica o convite para você entrar em contato conosco pelo e-mail pep arroba remesp se o Alex puder digitar pep arroba remesp ponto ord ponto br e vocês terão a oportunidade não só conseguir o programa, mas poder participar da construção. É muito legal quando a gente encontra vários laboratórios que não têm os programas, vamos dizer, não estão ao seu alcance, mas que eles venham juntamente conosco construir esse pep. Então, fica aí o convite, Letícia, para você participar dessa organização, vamos dizer assim. Tá bom? Eduardo, eu vou liberar o microfone para você. Gostaria que você fizesse aquela colocação do Inmetro e Segec que precisam demonstrar melhor a sua importância. você pode esclarecer o seu ponto de vista? Com maior prazer, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Com maior prazer. Acontece o seguinte, a partir da vinda da NIT Dicla 026, os laboratórios, até hoje, olha que são vários anos que a NIT Dicla 26 está aí, já na versão 2005, da 17 2025, ainda não tomaram a consciência da forma, da importância e da obrigatoriedade dos ensaios de proficiência. Simplificando o que o Alex explicou, aliás, muito bem, todo ensaio de proficiência é um interlaboratorial, mas nem todo interlaboratorial é um ensaio de proficiência, porque o interlaboratorial ele compara resultados e o proficiência mede o desempenho, então são coisas diferentes e muitos laboratórios estão tendo que ir para o exterior para isso. Então, eu não vejo um movimento por parte da Segecre para incentivar isso nos laboratórios, o que eu vejo é cobrança, só que, pelo que eu estou sabendo, nós temos 18 provedores de ensaios de proficiência no Brasil. É muito pouco, isso é um nada. Perto do universo que a gente tem, é um nada, porque são 1.800 organismos de avaliação da conformidade. Desses 1.800, eu tenho 18 que são provedores, isso é muito pouco. Então, eu não sei onde, eu não sinto da Segecre, não é nem uma pergunta, é uma colocação e uma constatação, desculpe, um pouco mais enfática e mais crítica, mas a Segecre não incentiva, ela cobra. Ela não incentiva. E quando pega, às vezes, algum provedor de ensaio de proficiência, o que é que ela faz? Ela simplesmente cobra da não conformidade, suspende, às vezes, por questões, por não conformidades, que até nem agregam muito valor ao processo. Não estou pedindo para facilitar, eu só gostaria que eles olhassem um pouco mais o que está na ponta disso, que são os laboratórios de ensaio, de calibração e de amostragem. Então, é uma colocação, é uma constatação minha, de acordo com todos esses anos em metrologia. Obrigado, Eduardo. Você sempre participando dos nossos eventos, é sempre uma alegria poder contar contigo nesses trabalhos. Alex, teríamos mais alguma pergunta? Deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta. Oi? Acho que não. Acho que não. O pessoal também já está chegando no final do dia, está querendo descansar, né? Então, vamos encerrar o nosso, podemos começar encerrando esse nosso webinar tão produtivo. Eu gostei bastante de estar à frente desse webinar junto com você, Alex. E tivemos aí muitos esclarecimentos importantes, você comentou, muito bem as questões importantes que envolvem a organização de um PEP e também a realização de um PEP, porque, para aqueles que não conhecem muito bem, a elaboração de um programa de ensaio de proficiência, ele começa muito tempo antes. Até a gente soltar a carta convite, muitas reuniões foram realizadas para que a gente tenha sucesso, vamos dizer, nessa realização. Então, Alex, parabéns aí pelo seu trabalho. Eu gostaria de passar para você, antes de fazer o meu encerramento, para você fazer as suas considerações finais e aí a gente já parte para o encerramento. Eu gostaria de agradecer, mas esse webinar nosso aqui, é muito importante nós auxiliarmos essa parte do ensaio de proficiência para os profissionais da área. Agradeço a todos presentes aqui do nosso Zoom, do YouTube aí também. Qualquer dúvida, estamos à disposição para auxiliarmos da melhor maneira possível. E agradeço novamente a oportunidade Celso de participar aqui, junto com você, nome da Remesp aqui, e ser funcionário da Remesp eu acho que é muito gratificante para mim. Muito obrigado. Obrigado, Alex. Você é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, você, a Renata, pela dedicação em cima desses programas de ensaio de proficiência. Bom, minha gente, eu vou começando a encerrar. Quero lembrar a todos vocês que agora no dia 18, nós vamos ter um outro webinar muito legal, que é um webinar voltado para a utilização da inteligência artificial para a leitura e interpretação de relatórios de ensaios e certificados de calibração. Eu acho que muitos de vocês vêm acompanhando a evolução da utilização dessas ferramentas, e a inteligência artificial vem se comportando muito bem para fazer leitura, principalmente de laboratórios que têm muitos certificados. E é um instrumento poderosíssimo e que nós vamos apresentar com um grande especialista que é o João Galdino no dia 18, também às 16 horas, é a semana que vem. O João é da empresa Gênesis, é o CEO da empresa Gênesis, e conhece muito sobre inteligência artificial aplicada à metrologia. Então fica aí o convite, nós já estaremos lançando isso nas redes sociais para que vocês possam se inscrever num futuro próximo, para um futuro próximo participarem desse que será o próximo webinar. E o outro evento que nós estaremos realizando agora em setembro, dia 19 de setembro, é o Metronano, que é o Seminário de Metrologia aplicada à área da nanotecnologia. É um evento que foi muito trabalhado, muito bem elaborado, nós vamos ter a participação de grandes autoridades do mundo da nanotecnologia, e vocês já estão convidados também para participar. Gente, mais uma vez, muito obrigado, a Remesp convida vocês a participarem das nossas ações, das nossas iniciativas, e eu encerro aqui agradecendo mais uma vez ao Alex e agradecendo a todos vocês que colaboraram com perguntas e que puderam participar, e espero que tenham levado um pouco de conhecimento para o dia a dia de vocês no laboratório. Então, um forte abraço, muita saúde para todos vocês, que Deus abençoe a todos, e em breve estaremos juntos novamente. Um forte abraço e obrigado. Obrigado.